Finalmente, o bacalhau guisado, como a brandada da Provença, dava a última fervura. As frituras de abóbora menina, as rabanadas, as orelhas de abade tinham saído da frigideira e acabavam de ser empilhadas em pirâmides nas travessas grandes. Uma voz dizia, Para a mesa! Para a mesa! Havia o arrastar das cadeiras, o tinir dos copos e dos talheres, o desdobrar dos guardanapos, o fumegar da terrina. Tomava-se o caldo, bebia-se o primeiro copo de vinho, estava-se ombro com ombro, os pés dos de um lado tocavam nos pés do que estavam em frente. Bom aconchego, belo agasalho. As fisionomias tomavam uma expressão de contentamento de plenitude. Que diabo! Exigir mais seria pedir muito. Tudo o que há de mais profundo no coração do homem, o amor, a religião, a pátria, a família, estava tudo aí reunido numa doce paz, não opulenta, mas risonhamente remediada e satisfeita. Não é tudo? Não é. O primeiro dos convívios que tinha o sentimento dessa imperfeição era a velhinha sentada ao centro da mesa. Ela, que para nós representava apenas a avó, tinha sido também a filha, tinha sido a irmã, tinha sido a esposa, tinha sido a mãe. No seu pobre coração, quantos lutos sobrepostos, quantas saudades acumuladas! Por isso, enquanto os outros riam e conversavam alegremente, a mão dela, emagrecida e enrugada, tremia de comoção ao tocar no copo e dos seus olhos cansados despegavam-se silenciosamente duas lágrimas que ela embebia no guardanapo enquanto a sua boca procurava sorrir e titubear palavras de resignação, de conforto, de felicidade.